O que é pessoal? Começando mais um vídeo aí pra vocês aí, colocando aí amanhã. Não vai, 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 não vai. Você já me brinca, por isso eu te amo. E já não consigo esquecer as convites que você te dá essas horas. Já tem um tempo, mas não posso. Eu tenho a intenção do amor que um dia se sinta em nós. Hoje só resta uma chanta, valeu. Medo de ficar só, me aborra. E eu me desespero. Olha só, me aborra. Somente a minha vida. Não é isso, eu vou te dar. Eu não sei o que ela quer que ela se sabe. Quinta que não quer, mas me tem apionagem. Baila-me como se fosse a última vez. E ensa-me se passa. Que não sei, um besito, bem suavecito, bebe. Taki-taki. Taki-taki rumbo. O joguinho já baixa Já tomou as quatro Se encaixar, só em homenagem Esse terceiro e meio É isso que eu ia fazer Eu ia forrar a mão, né É isso que eu ia fazer 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 É isso que eu ia fazer